No vídeo de hoje eu vou estar ensinando você como fazer uma costelinha de porco ao molho em barbecue. Eu sou Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas. Fica aqui comigo. É fácil, fácil, muito assim, muito prático de fazer isso aqui e fica uma delícia. Vocês vão amar. Eu tenho aqui uma costelinha de porco já lavadinha, está limpinha, de 1,5 kg, tá? Eu comprei uma costelinha de 1,5 kg, olha, meia gordinha, não tem tanta gordura, tem mais carnezinha do que gordura. Então eu vou mostrar a você como que eu faço. Já lavei, ela já está lavadinha, tá? Eu vou temperar aqui, ó, alho a gosto, sal e pimenta do reino a gosto, um limão. Então aqui eu faço assim, ó, eu vou exprimir o limão sobre a costelinha. Gente, isso aqui fica maravilhoso com arrozinho, hein? Muito, muito bom. Olha aí. Exprimi o limão. Agora eu pego o sal com a pimenta do reino, ó, e vou passar aqui. Pego o alho, ó, pode passar alho a vontade, tá, gente? Precisa ter medo do alho. Pegar mais um pouquinho de sal com a pimenta do reino. Ó, pode se pegar nela, tá, gente, ó. É uma mistura fácil de fazer e fica maravilhosa, gente. Fica muito, muito bom. Eu adoro. Essa costelinha de porco ao molho barbecue. Você pega o óleo e põe a raçadeira, ó. Eu já temperei a minha costelinha. Como eu mostrei pra você, eu coloquei a alho, a vontade, sal e pimenta do reino, a vontade, e o limão. É só isso, Rosa, só isso que eu uso de tempero. Por quê? Porque depois que ela estiver quase, que ela já estiver pronta, e eu for deixar ela dourar, eu vou passar com o pincel um molho barbecue, tá? O molho barbecue, eu já comprei ele prontinho, ó, tá vendo? Molhinho prontinho, pra depois só pincelar por cima da costelinha. Vou passar o papel olhinho nela aqui e vou levar ela no forno. Quanto tempo, Rosa? No mínimo, meia hora, tá, gente? Pra ela ficar bem cozidinha. E aí sim, depois, nós vamos finalizar ela. Aí eu mostro ela aqui pra vocês. Bom, gente, levou 40 minutos a costelinha no forno. Agora, eu vou mostrar pra você como que eu faço pra passar o molho, e depois eu volto ele mais um pouquinho no forno. Vamos lá? Olha. Viram como ela fica? Tá bom. Agora, eu vou passar o molho barbecue. Olha aqui. Aí você pega o pincelzinho que você tem em casa, e pode passar com vontade, tá? Ó. Que fica muito, muito bom. Olha aqui. Aí depois que você fez isso aqui, gente, você volta essa costelinha lá pro forno, tá? Só pra dar uma douradinha, mais uma douradinha pra pegar bem o molhinho barbecue nela, tá? Esse molhinho aqui, barbecue, você compra de sua preferência, do seu gosto. Eu vou fazer um vídeo aqui também ensinando você a fazer um molho barbecue caseiro, tá? Também muito bom, viu, gente? Fica delicioso, maravilhoso. Você vai amar. Se você já tá gostando desse vídeo, já vai deixando seu like, compartilha o vídeo com o seu compartilhamento. É muito, muito importante pro crescimento do canal. Não se esqueça de comentar e compartilhar, beleza? Aqui, gente, esse molhinho aqui, você vai passar o quanto você quiser, tá? Quanto mais você passa, mais saboroso ele fica, mais gostoso ele fica, ó. Eu não tenho dó de passar, não. Passa mesmo, ó. Olha aí, que maravilha. Feito isso, ó. Feito isso aqui, passou o molhinho, eu vou levar mais 10 minutinhos lá no forno. Então, quer dizer, 40 minutos pra cozinhar e dar uma douradinha. Agora, mais uns 5, 10 minutinhos no máximo, pra que ela possa ficar no ponto. Olha aí, gente, olha isso, ó. Prontinha, ficou maravilhosa. Fala a verdade, ó. Bom, gente, então deixa eu falar pra vocês. Ela ficou 40 minutos cozinhando com papel alumínio. Tirei o papel alumínio, gente, passei o molhinho barbecue, tá? E deixei ela lá, ó. Mais 8 minutinhos. Olha que cor, olha que coisa maravilhosa. Agora nós vamos pra aquela parte que eu odeio, que vocês sabem, né? A degustação, vamos lá? E aí, o que que vocês acharam lá? Fala a verdade, gente. Não ficou maravilhosa? Então, não leva assim. Não é um prato difícil pra você fazer. Olha isso, olha. Não é um prato difícil. E que vai muito bem com uma saladinha e um arrozinho. Que eu vou mostrar agora pra vocês. A melhor parte. Gente, olha, 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 olha. Olha aqui, gente, olha. Bom demais, gente de Deus. Eu adoro. Bom, eu não vou bancar a gulosa, não. Vou comer só um pedacinho aqui pra vocês verem. Olha. Gente, bom demais, bom demais, bom demais. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Delícia, bom demais. Hum, 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 vai derreter na sua boca. Um bolinho barbecue, dá aquele tchanzinho nessa costelinha. Gostou? Comente e compartilhe. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.